Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar sobre como ser mais confiante em um relacionamento. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, na e-book de informação, vários links, sendo que um deles aí é a fórmula da reconquista, onde você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida, que por algum motivo você perdeu. A confiança é um dos temperos aí fundamentais para que o relacionamento ele dê certo. Então uma pessoa insegura, que não confia em ninguém, nem na própria sombra, este relacionamento ele estará fadado ao insucesso. Você tem que confiar no seu próprio taco, afinal se a pessoa está com você é porque ela gostou de você. E se ela for aprontar, ela vai aprontar de qualquer jeito. Então não adianta você ficar enlouquecida, desconfiando de tudo e de todos, com a sua autoestima abalada, insegura, porque isso não vai dar em nada. A primeira dica que eu dou aqui é para você se libertar. Você tem que ser uma mulher libertária. No sentido de não ficar presa a convicções alheias, a opiniões alheias, a regras alheias, princípios que você não concorda. Enfim, você tem que se libertar e se sentir uma mulher livre. Você é a dona da sua própria história, da própria vida. Você tem que ter a confiança o suficiente para tomar suas próprias decisões. Não se sentir em uma prisão. Relacionamento não tem que ser uma prisão. Então se a outra pessoa fica impondo muitas regras, falando o que você pode, o que você não pode fazer, está na hora de rever este relacionamento. Porque você não é prisioneira de ninguém. Não tem que ser um relacionamento forçado. As coisas têm que acontecer de uma forma natural. E você tem que ter liberdade de ser quem você é. De ser você na sua plenitude e na sua interesa. Se não for assim, é porque não é a pessoa certa. A pessoa certa, ela vai te aceitar do jeito que você é. Vai ver que você tem defeitos, vê que tem qualidades. E vai conviver muito bem com isso. Se a pessoa fica querendo te mudar muito, fica querendo te pressionar para você fazer coisas que você não está afim de fazer, critica tudo o que você faz, critica seu jeito de falar, seu jeito de pensar, suas roupas, suas ideias. Cara, o que você está fazendo com um embuste desse? Cai fora. Sabe? Vai procurar uma pessoa que você se encaixe melhor. Uma pessoa que tenha princípios e valores similares aos seus. Uma pessoa que fundamentalmente te faça se sentir bem. Uma coisa importante em relacionamento. A gente sabe quando a gente está num relacionamento legal, quando a gente tem paz. Quando você consegue dormir de buenas. Uh! Aí está tudo legal. Agora, se você ficar muito perturbada, se você não consegue ter paz, se você ficar triste, preocupada, cara, não é um relacionamento legal. E isso abala a tua confiança de uma forma muito drástica. Outra coisa importante quando a gente fala em relacionamento, a gente precisa confiar no outro também. Tem muita gente que às vezes já passou por tanta situação difícil, já foi chifrada, já foi enganada. Aí entra em um outro relacionamento e começa a projetar tudo que ela viveu num relacionamento passado. Começa a projetar nesse relacionamento. O cara nem fez nada, a mina já acha que está... Sabe? Por quê? Porque ela ainda está traumatizada. E isso afeta a nossa autoconfiança. Então o que a gente tem que fazer nesse caso? Cara, tem que se tratar. Tem que fazer terapia, tem que, sabe, conversar com o profissional, botar tudo pra fora mesmo. Eu tenho medo de ser chifrada, eu tenho medo de acontecer de novo, eu tenho medo de... Amar e não ser amada de volta, sabe? Tem que pôr pra fora, conversar com alguém. Um tratamento psicoterapêutico vai ajudar aí muito nesse caso, porque... Eu acho até que quando a pessoa sai de um relacionamento meio bosta, muito bosta por sinal, né, é melhor ela se tratar primeiro e depois entrar num relacionamento. O ideal é que as pessoas entrem num relacionamento, não vou nem falar assim em bagagem, porque o nosso passado, você vai carregar o seu passado pra onde for. A diferença é se você está de bem, em paz com o seu passado, se você conseguiu ressignificar a sua história, se você aprendeu com a tua história, ou se você fica ainda sendo refém do seu passado, entende? Porque passado todo mundo tem. Não tem como você não ter passado, a não ser que você bata com a cabeça e que você fique com a amnésia. Aí você não vai ter mais passado, não vai se lembrar mais de nada. Inclusive, o nosso passado é importante na medida que ele nos ajudou a chegar no nosso presente e colaborou para que fôssemos quem nós somos. Então, são os erros do passado que me ensinaram coisas incríveis, me ensinaram a ser quem eu sou hoje. Então, a gente não pode querer apagar o nosso passado. As coisas ruins do passado, inclusive, elas precisam ser ressignificadas. O que é ressignificar uma história? É você dar um novo significado. Por exemplo, fui deschifrada pra cacete. Eu posso vir aqui fazer um vídeo falando como descobrir uma traição. É uma forma de ressignificar uma traição. Eu posso dar conselhos pra você que foi deschifrada, pra não ser deschifrada, entende? Eu posso escrever um livro sobre traição. Isso é ressignificar minha história. É olhar para minha história, não mais com rancor, não mais com tristeza, e sem falar, ok, isso aconteceu comigo, eu fui deschifrada. Ok, o que eu posso fazer agora com isso? Eu posso ajudar outras pessoas? Eu posso aprender com isso? Entende? Isso é ressignificar uma história. Porque tem pessoas que ficam a vida inteira lamentando coisas que aconteceram no passado. Hello! Você não pode mudar o que aconteceu com você. Aconteceu com você isso. Mas como você pode se posicionar em relação àquilo que aconteceu com você? O que você faz com aquilo que fazem com você faz toda a diferença. Você é sempre em primeiro lugar. Pra você amar o outro, pra você ser uma pessoa de autoconfiança, você tem que se colocar em primeiro lugar. E uma coisa muito importante é não depositar toda a sua expectativa em um relacionamento. Tem mulheres que vivem, e homens também, que vivem por causa de um relacionamento. Então, o cara é tudo pra mim. A mulher, ela é tudo pra mim. Não! Você precisa sentir prazer em outras coisas na sua vida também. Além do relacionamento, tem o seu trabalho, tem os seus filhos, tem os seus amigos, tem alguns passeios que você pode fazer, cursos que você pode fazer. Então, não deposite todas as suas fichas em um relacionamento. Até porque relacionamentos acabam, as pessoas vão embora, você não pode segurar o outro para sempre. Então, essa questão é muito importante. Não deposite todas as suas expectativas em um relacionamento. Isso vai ajudar você a não somente ser uma pessoa mais autoconfiante, mas também ser uma pessoa autossuficiente. Você tem que ter independência emocional. O que é ter independência emocional? Eu não preciso do outro pra me fazer feliz. Eu sou autossuficiente, eu me basto. A minha felicidade, quem faz, sou eu. O outro não é responsável pela minha felicidade. Eu que tenho que ser. E se eu ficar terceirizando isso, eu vou sofrer a vida inteira. Eu não posso terceirizar a responsabilidade da minha felicidade para o outro. Eu sou responsável pela minha vida. Eu estou na gestão desse rolê todo chamado vida. Outra dica importante, se dê amor também. Tem gente que não acha que é merecedora de amor, merecedora de toda a felicidade do mundo. Então, veja você como uma pessoa merecedora de amor, de carinho, de afeto. Isso com certeza aumenta a autoconfiança, porque muitas vezes a gente não teve isso na nossa infância. A gente não teve carinho, afeto, compreensão, diálogo franco e aberto. E a gente acha que a vida inteira vai ser assim, que a gente recebe esse pouquinho mesmo e tá bom. Não tá bom. Não aceite pouco da vida. Você merece muito. Você merece alguém que te ame verdadeiramente, que esteja com você na sua completude, que queira te fazer feliz. E você vai fazer essa pessoa também feliz, né? Enfim, se dê amor e se veja como uma pessoa digna de receber amor, que é importante. Tem muitas pessoas que têm muita facilidade em dar, mas muita dificuldade em receber. São aquelas pessoas que se doam, se doam, se doam, mas na hora de receber tem dificuldade. E é uma coisa que a gente precisa trabalhar. Tem pessoas que têm dificuldade de serem cuidadas. Cuidadas nos mínimos detalhes. Às vezes a pessoa não aceita que o outro não, deixa eu fazer alguma coisa de você. Sei lá, deixa eu fazer sua unha, deixa eu cuidar de você. Se alguém tá querendo cuidar de você, deixa essa pessoa cuidar de você, porque você merece ser cuidada. Não fique só dando, 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 dando. Receba também. Dê crédito à pessoa que você está. Dê um voto de confiança. Eu sei que muitas vezes as pessoas que não têm confiança, não têm autoconfiança, foram pessoas que muitas vezes foram magoadas demais, que sofreram demais, que têm dificuldade de confiar nelas mesmas e confiar até mesmo no outro. Mas assim, tente mudar isso. Eu sei que é difícil, que isso é fácil falar, mas na prática é mais difícil. Se você estiver com dificuldade, terapia vai te ajudar. É importante a gente começar a confiar na pessoa que a gente está se relacionando. Porque se você não confiar, eu não vejo motivo de você estar com essa pessoa, porque confiança é a base de qualquer relacionamento. Tenha mais empatia. Tem muita gente que confunde um pouquinho o conceito de empatia. Acho que empatia é puramente se colocar no lugar do outro. Primeiro que é muito difícil a gente estar no lugar do outro, porque tecnicamente você nunca vai estar no lugar do outro, né? O lugar do outro pertence a ele mesmo. Mas empatia seria no seu próprio lugar olhar o outro com mais compaixão, né? Então, assim, você gostaria, por exemplo, que alguém chegasse em você, ficasse gritando com você, ficasse te rebaixando, falando palavras pesadas. Então, se você acha que isso não é legal, para que fazer isso com o outro, entende? Então, isso é um conceito melhor de empatia, porque nós nunca vamos estar exatamente no lugar do outro. É impossível. O outro tem toda a sua história, cada um gosta de um jeito. E muitas vezes é importante você entender o outro no sentido de saber como que ele gosta de ser tratado. Tem gente que às vezes se sente mal com certas atitudes que você acha ok, né? Então, é importante conhecer também o lado do outro para não dar bola fora, né? Elogie mais e elogie os sinceros é importante, porque isso, além de fortalecer a nossa autoconfiança, porque faz a gente sentir bem quando a gente elogia alguém de uma forma sincera e a gente sente que aquele elogio foi recebido de uma forma legal também, é uma coisa bacana, sabe? Se a pessoa fez uma coisa legal para você, uma coisa que fez sentido para você, que mudou sua história, mudou sua vida, ou até um pequeno gesto de consideração, por que não elogiar? E agradecer, fundamentalmente. Outra coisa importante que vai corroborar para que sua autoconfiança seja cada vez mais fortalecida é você não se comparar com outras pessoas, é você entender que cada pessoa tem uma história única, uma história singular de vida e que você é único também e isso é maravilhoso, porque a comparação muitas vezes traz frustração, porque eu estou num lugar de vida totalmente diferenciado do fulaninho que eu vejo no Instagram, que teve oportunidades diferentes das minhas, teve acessos diferenciados dos meus, teve educação diferenciada, isso só vai fazer eu me sentir mal, entende? Então eu tenho que ver dentro do meu lugar, dentro das minhas possibilidades, das minhas limitações, o que eu posso fazer para melhorar a minha existência. É assim que a gente tem que fazer e não se comparar com o outro. E outra, a comparação, além de ser algo frustrante, nem sempre o que as pessoas postam é verdadeiro. Então tem muita gente que é casal de Instagram, casal de Facebook, que nas fotos está super bem, e você fala, nossa que casal lindo, eu queria viver isso, eu queria... Mas na prática brigam, na prática existe traição. Então assim, a frustração é muito grande quando você se compara e nem sempre aquilo que você vê é real. Então para de se comparar com outras pessoas, isso vai ajudar muito aí a sua autoconfiança. E por último, mas não menos importante, lembre-se de ser feliz. A sua felicidade depende somente de você, você é responsável por ela. Isso não só vai ajudar a questão da autoconfiança, porque pessoas que são felizes são pessoas naturalmente autoconfiantes, né? Porque elas sabem que a felicidade delas não está em algo material, mas está algo que vem dentro delas mesmas, que está dentro delas mesmas. Elas sabem que para elas serem felizes, elas não precisam adquirir coisas, elas só precisam entrar em contato com a sua essência, com o que está aqui dentro. Porque nós temos muito mais do que imaginamos. Nossa potência é infinita, basta a gente começar a praticar isso e aí a autoconfiança vem, a alegria vem, a paz vem e você acaba atraindo somente coisas boas para a sua vida a partir dos seus pensamentos. E vocês de casa, o que você acha sobre tudo que eu falei? Me deixa aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber se você gostou desse vídeo não esquece de deixar um gostei para mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o meu crescimento aqui no YouTube. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui e inscrever-se. Apenas um clique e você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais e vou ficar feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fiquem na paz e até a próxima! Tchau!